Uma variação peculiar de Oropronobis vem dando dúvida em muita gente. Essa Oropronobis dourada é verdadeira ou falsa? É tóxica? Oropronobis dourada pode comer? E quais os benefícios para a saúde da Oropronobis dourada? Bem-vindo ao Medica, Aline aqui. A Oropronobis dourada está ganhando espaço na decoração das casas, por ter uma beleza diferente da Oropronobis comum. Tama atenção suas folhas amarelas, por vezes até mais avermelhadas, muito diferente dos tipos comuns de Oropronobis em folhas verdes. E aí você pode se perguntar se essa diferença faz com que a Oropronobis dourada seja uma Oropronobis falsa. Nós já falamos aqui no canal que uma verdadeira Oropronobis precisa ter espinho e ser uma Peresquia, que é o nome científico da planta. A Oropronobis dourada tem espinho que é uma Peresquia. O nome dela é Peresquia apuleata, variedade godseppiana. Isso significa que a Oropronobis dourada, além de ser uma verdadeira Oropronobis, é uma variação natural da Peresquia apuleata. Aquele tipo de Oropronobis de flor branca, mais comum e também o mais estudado. O vídeo sobre tipos de Oropronobis, benefícios de cada um e como reconhecer uma verdadeira Oropronobis, está aqui na descrição. Dúvidas comuns sobre esse tipo de Oropronobis. Oropronobis dourada, pode comer? Não tem indícios de que Oropronobis dourada é tóxica para seres vivos, mas porque não tem estudos com essa variedade específica. E por isso que você ouve por aí que a Oropronobis dourada é uma planta ornamental e não se deve comer. Mas nós temos pesquisas feitas com a Peresquia apuleata que não mostram toxicidade. E como a Oropronobis dourada é uma variação natural da espécie, dificilmente ela seria tóxica. Esse conteúdo está te ajudando? Deixa seu curtir para que esse vídeo chegue a mais pessoas e também ajude. Oropronobis dourada, quais os benefícios? Você já entendeu que estudos com essa variação de Oropronobis são raros? Foi difícil encontrar esses dados para trazer para você. Mas se você não sabe os benefícios da Oropronobis no geral, nós temos esse vídeo aqui na descrição. As folhas da Oropronobis dourada têm a mesma riqueza de nutrientes que das Oropronobis no geral. Mas com algumas peculiaridades, nós vamos ver. As folhas da Oropronobis dourada são ricas em proteínas e fibras. Proteínas que são importantes para o nosso músculo e fibras que são importantes para um bom hábito intestinal. As folhas da Oropronobis dourada, em natura, têm menos nitrato do que as folhas da Oropronobis de flor laranja, a Peresquia bleu, e a Oropronobis de flor rosa, a Peresquia grande folha. O que é um ponto positivo, porque nitratos são associados ao risco de câncer. Mas não se preocupe que mesmo que as outras Oropronobis tenham mais nitrato do que a Oropronobis dourada, ainda assim é uma quantidade baixa. Uma outra diferença nas folhas da Oropronobis dourada é que elas possuem uma maior quantidade de fenóis do que as folhas da Oropronobis de flor rosa, que é um ponto muito positivo. E os fenóis são associados à prevenção de doenças, são potentes antioxidantes. No restante, pela Oropronobis dourada ser uma variação da Peresquia colheata, nós supomos que ela preserve os mesmos benefícios da espécie, ou seja, mais proteína, mais cálcio e mais fibra, menos vitamina C e menos ferro. Então os benefícios da Oropronobis dourada estão no músculo, pelas proteínas, destino, pelas fibras, nos ossos, pelo cálcio, e também possui uma baixa quantidade de nitratos, distâncias potencialmente nocivas e uma alta quantidade de fenóis, potentes antioxidantes. Se você sabe de alguém que consome Oropronobis, gostaria também de conhecer essa nova variação e saber os seus benefícios para a saúde, compartilha esse vídeo. Qual o tipo de Oropronobis que você está consumindo? Você tem adorado aí na sua casa? Comenta pra gente aqui nos comentários. Se você gosta desse tipo de conteúdo e te ajuda, inscreve no Medica, acompanha o canal. Até a próxima!